O pastor Benhor Lopes testemunha quando em sua juventude serviu o exército brasileiro e mesmo em um ambiente tão desafiador para um jovem se manter fiel em Cristo, o Senhor ali foi com ele. A sua chegada ali também foi uma promessa cumprida para um outro jovem crente que buscava o batismo com o Espírito Santo. Confira este lindo testemunho e ao final uma forte revelação sobre a senha que o apóstolo João tinha com Jesus. Havia uma senha, havia uma senha de acesso, havia, pastor Arlindo, uma senha de acesso que abria, possibilitava abrir o diálogo entre João e Jesus. Havia uma senha. E eu me lembro que eu tive o privilégio e o prazer de servir o exército brasileiro e passei pouco tempo. Foram só 11 meses. Mas foi o melhor período da minha vida. Porque lá eu pude orar. Lá eu pude buscar o Senhor. No exército, pastor Reimel, eu fazia culto toda terça-feira à noite. Eu passava correndo entre os pavilhões. Nós tínhamos cinco companhias no 33º Batalhão de Infantaria em Cascavel. Eu passava correndo por entre os corredores gritando. É culto! Olha o culto! É a hora do culto! E as pessoas vinham ouvir o nome de Jesus. Me lembro que quando eu incorporei no exército, nas primeiras três semanas que eu estava lá, os soldados incorporados ficavam separados dos antigos, pelo menos no período básico. E uma certa noite eu estava deitado na cama e veio um soldado antigo por nome de Alexandre. Ele morava na cidadezinha de São Pedro, do Iguaçu. Ele veio e me cutucou. Estava quase para dar o pernoite. Às dez horas se encerra tudo. Apaga-se as luzes. Ninguém anda, ninguém fala. Só os sentinelas ficam trabalhando. O Alexandre chegou, bateu no meu ombro e disse assim, Ei! Ei! Você que é o Benú? Eu disse, sou. Rapaz, que bom que você chegou. Ele disse, por quê? Eu estou aqui no quartel já fazem quase quatro anos. E no primeiro dia que eu entrei aqui, eu sou crente em Jesus. Eu sempre orei e pedi ao Senhor que me batizasse com o Espírito Santo e com fogo. E eu sempre desejei ser batizado aqui no exército. Mas o Senhor falou comigo há quatro anos atrás e me disse, Você vai levar mais quatro anos. Quatro anos vão se passar. E eu vou mandar o rapaz aqui para servir neste quartel. Vou lhe mostrar a vida dele. Tu vais até ele. Ele vai impor as mãos sobre você. E você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele disse aquilo, eu não esperei. Falei, onde é que nós podemos orar? Atrás da companhia. Segundo a companhia, havia um quiosque de instrução. Nós entramos ali debaixo. Irmão, eu confesso. Eu fui meio assim, sem sei lá, sem no quê. Eu disse, mas que manto, não é? Será? E se Jesus não batiza esse rapaz? Como é que vai ficar? Eu fui e voltei a mão na cabeça dele, meio desconfiado. Será que vai virar? Voltei-lhe a mão, camarada. Tremeu, 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 tremeu. Pulou. Pabuceou. E quando não, abriu a boca. E desceu uma rajada de língua estranha. Foi batizado com o Espírito Santo. Pulava para lá. Pulava para cá. Eu segurava. Dizia, Alexandre. Se acalma. Se acalma. E do lado de lá, o oficial de dia. Porque já eram dez e vinte da manhã. Dez e vinte da noite. Vinte minutos falando línguas estranhas. O Alexandre não parava. O oficial de dia. Olhava por detrás de uma arvorezinha, dizendo. Que coisa doida essa aí. Levei o Alexandre para dentro do alojamento dele. Enquanto eu tentava dormir, lá de longe. O Alexandre com a cara no travesseiro. Só gemia. E só dava línguas estranhas. Foi o melhor período da minha vida. Foi o exército brasileiro. Todo mundo dizia, vai morrer. Vai padecer. Não morri. E não padeci. Agora, uma coisa que me lembrei. Enquanto eu estudava esta mensagem especificamente para hoje. Eu me lembro que quando nós tirávamos serviço. Quando nós íamos como sentinela. Eu tive o prazer e a alegria de ser cabo. Ainda que temporário, mas fui. Então, tirei serviço. Monitorei serviço. Fiz rodas e todas as coisas assim. Agora, quando nós estávamos reunidos. À noite. Antes do pré-noite. O oficial de dia se apresentava. O oficial de dia se apresentava. E nos dizia. Qual seria a senha da noite. E esta senha era uma segurança. Esta senha era uma maneira. De se abrir a porta. De deixar desnudo a segurança do quartel. De permitir o acesso. Sem esta senha, ninguém se aproximava da cerca. Sem esta senha, ninguém se aproximava do quartel. Se nós tentássemos avançando a senha por algumas vezes. E não houvesse resposta. Podia atinar. Podia atinar. Podia matar. Podia botar para correr. Como foram algumas vezes. Naquele ano tivemos muitas ocorrências reais. Então, era dado uma senha. Era mais ou menos assim. Era dado uma senha aos soldados. E era dado uma senha ao oficial de dia. Que fazia a ronda para ver se o soldado não dormia. Então, quando o oficial de dia chegava. O ronda tinha que. O sentinela tinha que gritar assim. Alto lá. Identifique-se. Se fosse o pastor Reuel. Ele diria assim. Tenente Reuel. Mas não basta. Precisava da senha. Não bastava dizer o nome. Tinha que ter a senha. E eles se apresentavam. Tenente Reuel. Oficial de dia em ronda. E eu, como sentinela, deveria perguntar. Avance a senha. Avance a senha. E se ele errasse a senha. Eu já poderia apontar-lhe. O meu fuzil dizer. A senha está incorreta. Você está preso ou morto. E a senha eram duas palavras sugestivas. Por exemplo. Havia-se que a senha poderia sugerir carro. Então, o oficial de dia. Ao ser perguntado. Avance a senha. Ele diria assim. Caminhão. E eu diria. Eu responderia. Fusca pequeno. É uma forma de senha. Todo mundo memorizava. Podia ser frutas. Avance a senha. Melancia. E eu respondia. Abacaxi. Ok. Porque a senha estava combinada. Avance a senha. Ele chegava. Dois vezes oito. E eu respondia. Dezesseis. Não podia dar trinta e dois. Nem quinze e meio. Se não era tiro. Assim era a senha. Aqui em João. Eles também têm uma senha. Aqui em João. Havia com ele. E havia com o Senhor. Uma senha. Para que pudesse ter acesso. Sabe qual era o avanço da senha do Senhor? A história nos diz. Que quando João prostrou seu chão. Quando ele prostrou seu chão. A Bíblia diz. E ele tocou-me com a sua destra. E disse. Não temas. Sou o primeiro e o último. Fui morto. Mas estou vivo. E tenho a chave. Da morte. E do inferno. Não temas. Sabe por que é? Que João identificou isso com a senha. Vivam comigo isso. Com mais de noventa anos de idade. João estava exilado. Separado. Por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus. Agora se você observar. A trajetória de glória que João viveu. Deu-lhe o direito. E a senha de entrada para aquele lugar. Vocês se lembram? Pense comigo. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 17. Do versículo de número 1 a seguir. Que após 3 anos e meio. O pastor. É cavalo junto de ministério. Jesus nunca havia feito o que fez. No Evangelho de Mateus. No capítulo 17. E o que é que ele fez? A Bíblia nos diz. Que passado alguns dias. Ele olha aos seus discípulos. Ao longo. E os identifica um por um. Conhecendo cada um deles. Porque ele mesmo. Os selecionou. Ele mesmo os separou. E a Bíblia nos diz. Que desejou. Em particular. Quis. De forma particular. Separar. Pedro. Tiago. E João. Para que pudessem ir com ele. Ao monte da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute uma coisa. Eu e você estamos sempre dispostos. A buscar o Senhor. Não é? Porque pelo menos eu entendo isso. Se nós estamos aqui. Cinco, seis dias. De manhã. De tarde. De noite. Ouvindo a palavra de Deus. Buscando a Deus. É simplesmente pelo fato. De que nós queremos vê-lo. É simplesmente pelo fato. De que nós queremos. E desejamos senti-lo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. A nossa busca por Deus. Sempre será constante. E sempre existirá. Enquanto estivermos aqui. Mas uma coisa que você não contava. É que Deus também nos busca em particular. Para nos mostrar a sua glória. Para nos revelar a sua glória. Em particular. Ele os levou. Perceba. Não foi Pedro, Tiago e João. Quem chegou para Jesus. E disse Jesus. Vamos orar em particular. Foi Jesus quem disse. Vamos orar em particular. Em. Está chegando o dia. E esta manhã o é. Em que o próprio Senhor. Tomará a tua mão. E te levará para o monte da glória. Porque daqui para frente. Tem que ser debaixo. De glória. Quanto já estão sentindo. Esta verdade profética. Agora preste atenção para você entender. Ali. No monte da transfiguração. A glória de Deus se manifesta sobre Jesus. Jesus fica cheio de luz. Fica transfigurado em luz. Pedro, Tiago e João não suportam. Quando vê. Eles se admiram. Coisas sobrenaturais acontecem. Coisas sobrenaturais surgem. Aparecem de repente do nada. Moisés e Elias. Quando eles veem aquilo. Eles tentam arrumar o lugar. Ampliar as tendas. Para que Moisés e Elias permanecessem ali. Eles não suportando. Porque logo que Pedro disse. Permita-nos que preparamos para ti. Tendas para Elias. Para Moisés e para o Senhor. A história nos diz que quando eles disseram isso. A glória de Deus encobriu a pessoa de Jesus Cristo. Quando a glória de Deus encobriu a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz também. Que do céu novamente brada. A voz de Deus dizendo. Este é o meu filho amado. Em quem tenho prazer. Ele. Segui. Caminhe com ele. E a história diz que depois da voz de Deus. Eles estavam no chão como mortos. Caídos. Cabis baixos. Assustados e atemorizados. A Bíblia também diz que depois da voz. E depois que eles se prostraram. A nuvem de glória subiu. E a Bíblia diz assim. E não viram mais ninguém. Senão unicamente a Jesus. Ali mais uma vez. Deus demistifica. O altar da idolatria. Quando Pedro, Tiago e João viu. Moisés e Elias. Se encantaram. Porque tinham os em seus corações. Por causa da história e da sua trajetória. Quando eles olharam pra Moisés e Elias. Já já eles poderiam pensar. Se eles continuarem mais um dia conosco. Vamos buscar conselho com eles. Vamos buscar orientação com eles. Quando Deus percebeu. Quando Deus percebeu. Que o coração de Moisés e Elias ficou dividido. Deus quebrou com aquela imagem idólatra. Deus arrancou Moisés e Elias. E disse. Não é Moisés. E não é Elias. O filho que eu tenho prazer. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Segue a ele. E ninguém mais. Quem é que fica. Diga comigo. Jesus. Quem é que fica. Diga comigo. Jesus. Terceira e última vez. Quem é que ficou. Diga comigo. Jesus. Ok. Agora veja que coisa. Lá vai a senha. Pastor Carvalho. Lá vai a senha. Caídos como mortos. Jesus se aproxima deles. Estende a sua mão. Toca-os. E avança a senha. Não temas. Não temas. Levantai-vos. E não tenhais medo. João sentiu a mão. Essa é a senha João. Guarda. Guarda que você vai precisar dela. Para identificar amanhã. Guarda que daqui a alguns instantes. Você vai ouvir esta senha de novo. Não temas. Levantai-vos. Quem é que ficou. Para levantar. Os discípulos. Jesus. Meu irmão. Não é ninguém. É só Jesus. É ele que te levanta esta manhã. E te diz. Olha a senha. Não temas. Não temas. Os homens saíram de cena. Os estrelas saíram de cena. Os que prometeu e não cumpriram já era. Olha a senha. Não temas. Não temas. Não temas. Mano temas. Mano. Quem é que eu quero profetizar. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Já agora. Nesta manhã. Levante a tua mão em cima. Em nome de Jesus. Pai. Enquanto eu dizer esta palavra. para que os teus filhos possam verdadeiramente vivenciarem a força dela. Não temas, 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 não temas! Ei, púlpito, não temas! Doentes e enfermos, não temam esta manhã, levanta da cadeira, solta a mueta, não temas! Curai! Não cutuca o meu irmão, diga, viu? Não temas, não te disse? Não temas, vai, cutuca o meu irmão, não te disse? Não temas, não te falei, não te falei, não temas! Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.